Uma avaliação com apenas duas questões foi respondida por um grupo composto por X pessoas. Sabendo-se que exatamente 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira questão. E que exatamente 100 pessoas desse grupo acertaram as duas questões. Olha a ideia de parte comum. Olha a ideia de interseção. Acertaram as duas questões. E que exatamente 250 pessoas acertaram apenas uma das duas questões. E que exatamente 180 pessoas erraram a segunda questão. É possível afirmar corretamente que X é... Então aqui pessoal, eu vou utilizar um esquema com dois diagramas. Por que? São pessoas que acertaram a primeira e tem as pessoas que acertaram a segunda. Então é um probleminha com dois conjuntos, com dois diagramas. Então a parada ficaria mais ou menos assim. Eu vou utilizar aqui esse diagrama para resolver a questão. Aqui é a galera que acertou a primeira e aqui representa a galera que acertou a segunda. Nesse tipo de probleminha, nós começamos sempre pela interseção. Pela parte comum aos dois. Então aqui, ele deixou bem claro. 100 pessoas acertaram as duas questões. Então está aqui. Vou colocar o 100 aqui no meio. Tudo é no desenho. É visual. É uma análise que você faz em cima do desenho. O desenho vai te dando ali o caminho. Beleza? Aí vamos lá. 100 as duas. Legal. Já está ali. Aí vamos lá. 160 pessoas acertaram a primeira questão. A primeira questão é isso tudo aqui. É isso tudo aqui. Então 160 pessoas acertaram a primeira. Só que eu já tenho 100 pessoas ali dentro. Então quantas pessoas acertaram apenas a primeira? 60. 60. Que seria 160 menos 100. Legal? Então 60 pessoas acertaram apenas a primeira. Aí vamos lá. Seguindo aqui com as informações. 250 acertaram apenas uma das duas questões. Se liga. Se liga. Acertaram apenas uma das duas questões. Aí vamos lá. Qual é a interpretação? Ou acertaram apenas a primeira. Ou acertaram apenas a segunda. Então se eu somar essas duas regiões. Tem que dar 250. 250. Como aqui eu já tenho 60. Então para essa região aqui. Sobrou o restante. Que seria 250 menos 60. Que vai dar 190. Então 190 acertaram apenas a segunda. Beleza. Aí vamos lá. Tem mais uma informação aqui. 180 pessoas erraram a segunda questão. Vamos lá. Erraram a segunda questão. Então quando eu falo que o cara errou a segunda questão. Qual é o entendimento disso? Se ele errou a segunda questão. Ou ele acertou a primeira. Ou ele errou as duas. Então é o somatório dessas duas regiões. A ideia é essa. Eu falo para você. 180 pessoas erraram a segunda questão. Opa. É a mesma coisa de eu dizer. Equivale a dizer o seguinte. 180 erraram a segunda. Ou essa galera acertou apenas a primeira. Ou essa galera errou as duas questões. Então a galera que acertou apenas a primeira. Está aqui. 60. Então. Desses 180. 60 já está aqui. Então o que sobrou vai ficar do lado de fora. O que seria o que sobrou? 180 menos 60. Que vai dar 120. Legal? Então aqui do lado de fora. Só pode ser quanto? 120. Agora sim. Eu posso encontrar o valor de x. Porque x é o meu universo. É o total de pessoas que participaram dessa avaliação. Então é só somar. Vai ser 60. Mais 100. Mais 190. Mais 120. Somando aí essa galera. 160. 160. Mais 190. mais 120. Vai dar 470. Legal? Tem grande chance de cair uma questãozinha dessa. Na tua prova. Então gabarito. Letra bravo. Opa! Quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo? De uma forma rápida e simples. Sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo. Com foco aí na Banca Vunésico, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo. 40 questões. É isso aí. 40 questões. É para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões você vai encontrar aqui no matemática para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B e C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa valor? Não sei o quê. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa isso aqui? Calma, calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou 100 reais à vista. Galera que vai pagar no boleto é só à vista. 100 reais à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu, nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu. Vem estudar com a gente.